Para cobrir o rombo, a conta de luz deve ficar 7% mais cara em 2017. O governo deve R$ 62 bilhões em indenizações às transmissoras de energia. Até 2024, haverá reajuste na conta de luz por causa das indenizações. Essa matéria é de 2017, nós estamos em 2021, mas ainda tem o seu efeito, provavelmente. Agora vocês entendem o motivo das contas de luz ficarem mais caras? Olha só aqui, as contas de luz vão ficar mais caras em todo o Brasil. Todo mundo vai ser obrigado a pagar uma indenização bilionária que o governo deve às transmissoras de energia. E olha só aqui, como o governo não tem dinheiro em caixa, mais uma vez vai repassar a despesa para o consumidor. É, pessoal, se o governo não tem dinheiro, repassa para o trouxa do consumidor. Aumento de mais de 50% na conta de luz. Pessoal, eu me lembro quando a conta de luz custava R$ 80, sim, eu me lembro quando a conta de luz custava R$ 80, agora custa R$ 240. Imagine, uma conta de luz que custava R$ 80, agora custa R$ 240. E por que vai acontecer a inflação? E vai ser assim, até 2024, todos teremos reajuste das tarifas de energia só por causa dessas indenizações. Por causa das indenizações malditas, vai existir inflação na conta de luz. Agora, vocês entendem o motivo de o porquê existir inflação na conta de luz? Entendeu, pessoal? Aqui, nessa matéria jornalística, diz o motivo do porquê está acontecendo a inflação da conta de luz. Mesmo que a matéria seja de 2017, eis aqui o motivo.